Todo Amor É só se dispor, se libertar Sem nenhum pudor, sonhar e desejar Sem regra e nem trégua Sem régua ou comparação Espera a primavera Se apronta que no fim das contas Na outra ponta vai ter alguém Pra lhe dar a mão Todo amor existe no ar É multicolor É primordial Não dá pra impor Nem pra controlar Nenhum extinto Vai apagar o bebelar Sem regra e nem trégua Sem régua ou comparação Espera a primavera Se apronta que no fim das contas Na outra ponta vai ter alguém Pra lhe dar a mão Quando o sol de ouro Voltar a brilhar Que o mundo todo em alforço Puder de novo se encontrar Vou te buscar em casa Vou acalmar sua aflição Vou te beijar, te abraçar E acender no meu fogo O seu coração Todo amor Encontra um lugar Seja onde for Custe o que custar Custe o que custar Sem regra e nem trégua Sem régua ou comparação Espera a primavera Se apronta que no fim das contas Na outra ponta vai ter alguém Pra lhe dar a mão Quando o sol de ouro Voltar a brilhar E o mundo todo em alforço Puder de novo se encontrar Vou te buscar em casa Vou acalmar sua aflição Vou te beijar, te abraçar E acender no meu fogo Seu coração Quando o sol de ouro Voltar a brilhar E o mundo todo em alforço E o mundo todo em alforço Puder de novo se encontrar Vou te buscar em casa Vou acalmar sua aflição Vou te beijar, te abraçar E acender no meu fogo O seu coração 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 A CIDADE NO BRASIL